Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Aos domingos, às 20 horas, nós nos reunimos para estudar, para comentar, para ouvir o Evangelho de Jesus. Nós estamos sempre aqui entre amigos muito queridos, né? A Giovana já está chegando por aqui, a Denise, a Luzia, o Vini, Pedro Paulo. Que bom estar aqui com vocês nessa noite mais do que especial, né, amigos? Nós hoje também celebramos a Noite da Esperança, né, da Páscoa. Então, Fidel está por aqui também. A gente sabe que na doutrina espírita não existe, né, essa formalidade dessa data, mas os nossos corações, né, nós sabemos que é muito especial esse momento, a Páscoa, né, essa celebração, ela é para todo dia, não é só para hoje, né? Mas vamos falar mais disso hoje, então. Quem vai compartilhar com... Muito querida. E a gente está emprestando aí um tempinho dela e, em geral, é um tempinho que ela está com um baby maravilhoso, né, que está nos emprestando um pouquinho da noite, Ana Maria, né, Francisco? Muito, gente, a mãe que cedeu a Ana Maria para a gente. Oi, Aninha, boa noite, querida. Boa noite, Emília. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Muito bom. Tá tudo certo? Áudio? Estou te ouvindo super bem. Tá bom. Qualquer coisa, avisa. Eu convidei a Ana aqui para conversar com a gente hoje sobre esse tema, não é à toa, porque faz uns anos a Carla Ribeiro, trabalhadora da nossa casa, estava fazendo um estudo a respeito do livro Jesus e Atualidade, da Joana de Ancho e Regivaldo Franco, e um dos capítulos desse livro fala sobre Jesus e reencarnação. E a Carla fez uma palestra sobre esse tema e a Aninha pegou essa palestra e trabalhou no nosso blog esse tema. Então, foi um trabalho muito legal, muito profundo e o tema era justamente ressurreição e reencarnação. Eu disse, Ana, vamos conversar sobre isso lá no Evangelho no Lar e ela topou, gente. Então, estamos aqui. Nós seguimos, né, no nosso Evangelho aqui, o roteiro do Evangelho no Lar, que a gente recomenda que todos, né, todos nós, sempre, se pudermos, seguir esse Evangelho nos nossos lares, uma vez por semana, ter um horário definido um dia, né, fazer uma prece, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer obra, né, que se sinta conectado pelo coração ao Evangelho de Jesus, faz uma leitura rápida, comentários a respeito sobre o que aquela leitura traz pra você e uma prece final. Muito bem-vindas às companhias, né, se pudermos ter a família nesse momento fantástico, se pudermos ter um copinho de água perto, né, e a gente sabe que a gente nunca tá sozinho, então mesmo que a gente não esteja vendo ninguém, que a gente faça a prece e a leitura em voz alta, porque sempre faz bem a quem tá por perto. Então, gente, vou convidar a Aninha a fazer a prece de abertura pra gente hoje à noite, passeando. Pode ser. Então, boa noite a todos. Vamos respirar profundamente, para ir nos sintonizando com Deus e seu infinito amor, com Jesus, nosso Mestre, com a espiritualidade bem feitora presente, que acompanha e ampara esse Evangelho no Lar, da Associação Espírita, Fé e Caridade. E rogamos o auxílio para que nos sintamos impelidos a retirar as faixas do orgulho, do egoísmo que cerram a nossa visão espiritual e nos sintamos inspirados à indulgência, à benevolência para com os nossos irmãos. E a partir das energias aqui, que em conjunto nós traremos em comunhão com Jesus, que essa energia trazendo uma atmosfera de aconchego, de amor, de oração, trazendo uma atmosfera salutar para com os nossos familiares nesse dia que nos convida a tantas reflexões. que possamos ter, então, um Evangelho banhado pela luz, pelo sol, da imortalidade, banhado por todos os ensinamentos de Jesus e amparados pela espiritualidade amiga. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Pessoal, a gente está estudando o capítulo 21 do Evangelho, vamos voltar a ele na semana que vem, mas hoje, em função dessa data especial, a gente faz um resgate lá do capítulo 4, em que a gente tem os comentários de Kardec no Espírito dos trechos do Evangelho, que remetem, né, a questão da reencarnação. E o capítulo é intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 4, Kardec vai comentar trechos do capítulo 16 de São Mateus, 8 de São Marcos, 6 também de São Marcos, 9 de São Lucas, enfim, uma série de trechos em que fica a questão da reencarnação ali no contexto da fala, né, seja de Jesus ou nos comentários, né, dos apóstolos. E então esse item 4 é intitulado Ressurreição e Reencarnação. Eu vou pedir licença pra vocês pra gente ler o final desse trecho, que são os itens lá, finalzinho, 16 e 17, tá, que termina um raciocínio, longo, importante, que Kardec faz a respeito dessa relação entre Ressurreição e Reencarnação. Então é só a conclusão que eu vou ler, mas eu convido todos a lerem, né, todos esses treze itens ao todo do 4 ao 17, vale bastante a pena esse estudo, tá? Então lá no item 16, no capítulo 4, a gente tem assim, Não é pois, duvidoso que, sob o nome de Ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia a autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceito. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados de um modo, pode-se dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem. Para onde ele vai? Por que estar sobre a terra? E justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do evangelho são ininteligíveis. Por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que ele deve restituir seu verdadeiro sentido. Então, Kardec fala aqui a respeito da ressurreição e da reencarnação. Por que a gente traz esse tema hoje? Porque hoje é o dia em que a gente tem na tradição cristã a celebração a respeito da ressurreição do Cristo. Coloco aí um ponto de interrogação, porque é sobre isso que a gente vai conversar realmente, para entender o que aconteceu ali naquele momento depois da crucificação. Nós tivemos aí a lembrança a respeito da paixão do Cristo essa semana, na sexta, também ontem no sábado de aleluia, hoje. E nós perguntamos aqui no Instagram para as pessoas se elas sabiam qual era a diferença entre ressurreição e reencarnação. 61% disse que sim, que sabe a diferença. Mas então 39% disse que não, né? Que não sabe. E eu queria começar te ouvindo justamente sobre esse ponto. O que é ressurreição? O que é reencarnação? Como é que a gente na voz do Espírito entende isso? Pois bem, Emília. Isso era uma dúvida que eu tinha bastante, por isso que eu resolvi pegar esse tema e estudar mais sobre ele. Porque reencarnação é um dos pilares básicos, fundamentais da doutrina espírita e a gente ouve falar com frequência, é muito bem estruturado, fundamentado em todas as obras básicas do Kardec. Mas ressurreição é um termo que se a gente for procurar nas obras básicas do Kardec, de Allan Kardec, vai aparecer em duas questões do Livro dos Espíritos, só no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, em um capítulo da Gênesis. Então, é um termo que traz essa curiosidade da gente que foi bastante deturpado ao longo do tempo, da história, criou-se muitas confusões acima desse termo. E como tu bem disse, hoje é um dia que nos remete a refletir sobre os momentos derradeiros de Jesus na Terra, a crucificação, morte e ressurreição, segundo a Páscoa cristã. E como tu bem lembrou, o Espiritismo, que a cristão não comemora de fato a Páscoa, nem Natal, nem outras festividades assim, porque essa interiorização e reforma íntima é de todo dia. Mas, dito isso, que tu já esclareceu, Jesus prometeu que retornaria o terceiro dia, ele anunciou a sua crucificação, anunciou que ele retornaria, e ele cumpriu isso. Então, esse retorno de Jesus após a crucificação, quando Maria de Magdala e outras mulheres, dependendo da versão dos evangelistas, vai até o sepulcro e encontra Jesus vivo, essa ressurreição que ele prometeu, e que vem corar tudo o que ele disse, é o ápice da tarefa dele messiânica aqui na Terra, e comprova, testifica a imortalidade da alma, que a vida continua. E, pois então, mas aí surge a questão, Jesus voltou, mas com que corpo que ele retornou? Aí a gente vai entrando no significado de ressurreição, que no início desse item, ressurreição e reencarnação no evangelho, que a gente não chegou a ler, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, que diz que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição, e que as ideias dos judeus sobre esse ponto, como muitos outros, não era claramente definida, porque eles tinham uma noção vaga e incompleta acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então, os judeus já acreditavam na ressurreição, sob o nome de reencarnação, tanto que um dos itens citados aqui, Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem os homens ou as multidões que eu sou? E os discípulos respondem, uns dizem que você é João Batista, outro Elias, outros profetas em ressurreição. Então, ele já tinha uma noção dessa ressurreição, alguns judeus tinham no judaísmo o livro místico ou oculto da Kabbalah, que traz mais claro sobre a reencarnação, então, da onde Kardec diz que eles entendiam a reencarnação sob o nome de ressurreição, e que traz sobre o ciclo das almas, que as almas, elas necessitam a vivência na matéria, na carne, para conseguir se depurar, elas vêm com um corpo específico para as tarefas, então, nesse livro da Kabbalah, que é do judaísmo, ele já traz a reencarnação, mas não era uma ideia geral, assim, da população, havia divergências, uns entendiam a ressurreição dessa forma, como reencarnação, que é a reencarnação, trazendo aqui um conceito, é o espírito se vestir da carne, encarnar, ele veste a carne, um corpo novo, criado especialmente para a vivência dele, uma nova existência, com todo um planejamento evolutivo, enfim, um corpo específico para essa nova experiência na carne. enquanto outros judeus tinham, alguns judeus tinham a ideia de que a ressurreição seria o retorno da vida do espírito no mesmo corpo físico que ele acabou de deixar ao morrer. Então, essa ideia é o que a ciência, é o que Kardec refuta veementemente, porque já prova que é impossível que um corpo que entrou em decomposição, que as moléculas, os átomos, já se dispersaram no ambiente, como que esse corpo poderia se reaglomerar, reajustar, como por um milagre, que a gente sabe que não existe, uma mágica, esses milagres, para retornar num último dia, tinha essa ideia também do juízo final, que as almas que já morreram, desencarnaram, elas esperariam um tempo até para entrar, para se ressurgirem e entrar no reino dos céus. Os judeus, inclusive, começaram com essa ideia da ressurreição, porque foi um povo muito sofrido, que passou por tantas escravidões, foram cativeiros pelos assírios, babilônios, egípcios, foram dominados por Roma, então, eles ficavam preocupados com os entes queridos que já tinham morrido, e o que aconteceria com eles? Eles não mereceriam o reino dos céus? Então, por isso que começou essa ideia da ressurreição, e foi se deturpando nesse sentido de que o espírito voltaria ao mesmo corpo. Então, isso, Kardec vai falar no comentário da questão 1010 do Livro dos Espíritos, que a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, porque esses elementos do corpo humano já estariam reduzidos ao pó, então, não é possível, ele vai explicar melhor sobre isso, né? Então, o que, então, como que Jesus voltou, né? É, essa pergunta, eu abri o microfone para se perguntar isso. Então, a gente já vê que a questão da ressurreição, apesar de ser um dogma, não só naquela época entre o povo hebreu, mas, hoje em dia ainda, para muitos povos, e para muitas crenças existe essa questão de que, ah, um dia voltaremos, mas não se explica muito bem o como que seria esse voltaremos, né? E o quando parece que é algo que aconteceria no fim dos tempos ou só para alguns, né? Então, assim, na doutrina a gente percebe que é uma necessidade do espírito do aprimoramento e da evolução, né? O que os judeus chamavam de ciclo da vida, né? Alguns, aliás, alguns deles entendiam como ciclo da vida, a gente entende que é uma necessidade para a evolução humana a gente retornar, né? E damos o nome de reencarnação, né? Esse nome que é mais apropriado para o fenômeno que de fato acontece, né? São novos corpos, uma nova estruturação adaptada para aquela determinada missão, né? Para as condições que o espírito se encontra, né? À medida que ele vai passando pelas experiências. Pois bem, e Jesus? No terceiro dia, como a gente tem esse dogma do terceiro dia, né? Essa crença aí, essa impressão a respeito desse momento em que ele volta, que essa grande mensagem de esperança para a humanidade é não, não morremos, a vida segue, o corpo material fica aqui, mas algo acontece, né? Veio essa mensagem e não veio só uma vez. Você citou o caso das mulheres que o veem, né? Mas depois ele aparece para os discípulos várias vezes, né? Com Tomé, sem Tomé, aliás, sem Tomé primeiro, depois com Tomé. Pede a Pedro que apacente as ovelhas, né? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, né? Para reforçar as três negações lá. Pois bem, afinal, como é que Jesus apareceu, então? Se ele, né? Daí tem outras teorias, né? Então, Jesus não tinha corpo. A gente vê também na doutrina, né? E tem lá no tema 58 do Evangelho Rede Vivo, do nosso estudo lá do Evangelho de Mateus, né? Que fica muito claro para a gente, né? E na Gênesis, no capítulo 15, Kardec também dizia, sim, Jesus tinha, como todo homem, né? A mensagem dele e a missão de Jesus foi uma missão muito completa, né? Ele vem, encarna na Terra como todos nós, mesmo sem necessidade, né? Ele vem por nós, né? Para nos mostrar as possibilidades que todos nós temos. E ele não se furta de nenhuma condição, né? Ele, de fato, vem e vem como nós, né? Com todas as questões complexas que envolvem uma encarnação. Inclusive o corpo físico, né? Então ele tinha lá o corpo físico, né? O corpo de Jesus ele tinha um corpo físico como nós aqui nessa encarnação, em todas as encarnações. Mas ele, o corpo físico já tinha, né? Sido, enfim, já tinha ido e ele aparece novamente algumas vezes. Como é que isso se dá aí? Sim, Jesus, como o nosso guia e modelo, né? Se ele não tivesse vivido na carne como nós se ele fosse uma aparição a vida inteira não faria sentido toda a jornada que ele teve aqui na Terra. Então Kardec, só um adendo que tu falou, né? Ele justamente criou esse termo reencarnação para não confundir com essa lambança, com essa misturança que tinha de diversas crenças sobre a ressurreição. Então ele criou um termo para ficar bem claro o que seria a reencarnação. Mas sobre esse retorno de Jesus, Kardec vai falar na Gênesis capítulo 15 também que ele se dá de uma forma fluídica. Ele teve um corpo desde o nascimento até os seus trinta e poucos anos, né? Teve um corpo físico como nós, né? Que padeceu na cruz como de todos nós. Ele teve todas as sensações que um corpo físico tem como nós, né? E o seu retorno teria sido com o seu corpo espiritual, né? O corpo fluídico ou perispírito, né? Que é o termo que a gente usa na doutrina espírita, né? Que é um... Ele é semi-material, né? E envolve o nosso espírito. Então, seria com o perispírito que Jesus apareceu. E esse perispírito ele pode ser materializado, né? Uma das coisas que a gente também estuda com Kardec, né? Aprende com Kardec que existe a capacidade desse perispírito se materializar. Então, é assim que nós explicamos as aparições de Jesus, né? Após a crucificação. E ele veio pra provar, né? A imortalidade da alma que a vida continua. E... Mas daí a gente questiona, né? Mas a ressurreição que Jesus fez com Lázaro com a filha de Jairo com o filho da viúva de Naim, né? Poxa, essas ressurreições que ele fez como que foi, né? Porque eles aparentemente morreram e retornaram ao mesmo corpo, né? Como seria Jesus, né? Será que eles também foram aparições? Mas daí Kardec também no livro Gênesis vai explicar sobre essas ressurreições. dizendo que nesses casos esses espíritos ainda não tinham se desligado do corpo físico. Eles apresentavam esta doença, né? Se chama letargia ou catalepsia em que os sinais vitais do corpo físico ficam tão baixos que parece que a pessoa está morta, né? Muitas vezes as pessoas até nos séculos após, né? Pessoas eram enterradas vivas por não saber dessa doença, né? Hoje em dia a gente consegue detectar com mais facilidade. Mas essa doença os sentidos evitais ficam tão baixos que parece que a pessoa está morta e chega até as extremidades entrar em decomposição. Então a pessoa parece morta, cheira, né? Tem um cheiro pútrido e... Então foi isso que aconteceu com Lázaro, né? Que Kardec explica. Ele ficou quatro dias no sepulcro, né? E Jesus disse, né? A Marta que era a irmã de Lázaro que estava muito preocupada, né? Mestre, se você tivesse chegado antes ele não teria morrido, né? Ele disse não, calma Lázaro ressuscitará E ela não, eu sei que Lázaro vai ressuscitar no último dia, né? No final dos tempos Então já demonstra essa crença que eles tinham Daí ele diz Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim ainda que morra viverá Quem crê e vive em mim não mais morrerá Não morrerá jamais Tinha que arrepiado Mas Jesus fala isso porque ele sabia o que estava se passando com o Lázaro E o fluido vital dele o magnetismo dele que ele aplica sobre Lázaro essa força externa faz com que ele levante desse torpor assim como os outros casos das ressurreições que ele aplicou e faz com que esses espíritos que ainda não haviam se desligado do corpo físico retornem, né? A vida, né? Na verdade não tinham deixado a existência física ainda Então Jesus com um espírito tão evoluído que sabemos governador do nosso orbe ele é capaz de realizar isso Então ele de fato fez a cura dessas pessoas, né? E não a ressurreição porque elas não haviam desencarnado ainda A vida delas estava por um fio mas ainda enquanto não é desligado todas as ligações os laços que existem entre o corpo físico e o perispírito esse corpo espiritual o espírito ainda não desencarnou de fato Então a gente tu quer falar sobre isso? Muito interessante essa explicação Ana o que eu queria comentar ou até te perguntar é a respeito da mensagem que esse retorno de Jesus traz pra gente Esse retorno ele é muito importante pra humanidade pra todos nós Você falou que o que ele diz a Marta chega a arrepiar e depois ele diz isso em ação Ele traz isso pelo próprio fato de não de estar presente sem mostrar presente nesse retorno em corpo espiritual numa materialização enfim Então eu queria comentar um pouquinho a respeito disso tem lá eu comentei do tema 58 lá do Evangelho Rede Vivo diz assim sem dúvida o mestre amado tinha gloriosamente ressurgido dos mortos fazendo-nos compreender que aí é um trecho que vem lá de um livro muito bonito de Amélia Rodrigues o livro chama A Flores no Caminho de Valdo Franco que a ressurreição incontestável era o selo da sua legitimidade após as lutas que o túmulo não encerrara ressurreição e vida numa sinonímia profunda as esperanças consolidaram-se o medo cedeu ao desejo do sacrifício e ao refletir a respeito da preciosa lição da ressurreição Emmanuel orienta-nos como inseri-la no contexto da nossa vida diária porque existe uma conceituação a respeito dessa ressurreição que ok a gente entendeu aqui que não é a ressurreição da carne que existe a reencarnação a reintrodução desse espírito num novo corpo que existe a retomada da vida existiam as curas de fato de Jesus como a Ana falou pessoas que estavam à beira da morte ou tidas como mortas num momento que já se iniciava o desligamento e Jesus com a sua toda a sua potência de conhecimento que ele tem consegue resgatar essa vida num momento delicado de desligamento que a gente chamou então de ressurreição que nada mais é do que uma cura e tem o sentido da ressurreição no sentido um pouquinho mais como é que a gente pode dizer menos literal no sentido do nosso espírito mesmo da ressurreição como um acordar um despertar íntimo pra reforma íntima pra Deus pra imaterialidade pras coisas que estão além da matéria do nosso sentimento do nosso amor e Emmanuel diz pra gente então que recordamos o benfeitor celeste em sua gloriosa ressurreição e desejamos sejam essas páginas uma saudação dos vivos da espiritualidade que brandam para os vivos da escola humana irmãos aproveitai o tempo que vos é concedido na terra pra construção da verdadeira felicidade a morte é renovação investindo a alma na posse do bem do mal que cultivou em si mesma durante a existência vinde a esperança vós que chorais na sombra da provação suportai a dor como bênção do céu e avançai para a luz sem desfalecer além da cinza que o túmulo espalha sobre os sonhos da carne a alma que amou e elevou-se renasce plena de alegria pra vida eterna qual o esplendoroso sol fulgurando além da noite uma poesia de Emmanuel pra gente no livro de Chico Xavier instruções psicofônicas lá no item 10 e é um chamado que pra mim ele é duplo ele vem assim olha não morremos a vida segue após o o corpo ter passado o seu tempo necessário na terra após a morte do corpo a vida segue essa é uma mensagem a segunda mensagem é do acordar do despertar do ressuscitar espiritual que pode deve acontecer a qualquer momento com cada um de nós ninguém precisa esperar o desencarne a morte do corpo pra ressuscitar né a gente pode deve lembrar dessa mensagem de Jesus da vida eterna e trazer mais vida pra nossa vida né sim tu falou bem né esses dois significados né um mais literal em que a ressurreição no seu sentido mesmo do termo que vem do grego anástases né que é erguer-se levantar-se então enquanto o corpo físico está tombado está na horizontal como fica geralmente no sepulcro né o espírito se ergue se levanta ou seja a vida continua então esse é o significado mais literal de ressurreição e num significado mais amplo né mais espiritual é isso né quando Jesus diz a Lázaro né Lázaro sai né para fora né então vem vem para a vida Lázaro então tira essas as suas ataduras né que eles eram empaixados quando iam para o sepulcro né tira as suas ataduras do materialismo do egoísmo das mágoas dos ressentimentos enfim todos os nossos vícios tira essas ataduras né remova a pedra desse sepulcro né que são os nossos obstáculos todos os obstáculos que a gente tem de todas as ordens na nossa vida e vem para a luz para fora para a luz do meu evangelho vem para a vida que eu prometi né para que tenha vida em abundância a vida que é dinâmica do progresso do trabalho do sacrifício né que a ressurreição né de Jesus ela culmina né de um sacrifício de amor supremo a nós né demonstrando o que nós iremos passar num terceiro significado de ressurreição que Emmanuel também traz que é após todas essas múltiplas existências né após esses ciclos de reencarnações de ressurreições de ressurgir no plano espiritual de ressurgir na carne né de encarnar após todos esses ciclos em que nós de espíritos imperfeitos vamos para espíritos bons a gente não vai mais necessitar reencarnar quando nós virarmos espíritos puros isso diz na questão 170 do livro dos espíritos né é que é o espírito quando não necessitar mais reencarnar é o espírito bem-aventurado o espírito puro então Jesus gera espírito puro e ele demonstra o que vai acontecer conosco né a ressurreição eterna então Emmanuel também traz isso da ressurreição eterna definitiva divina que é quando nós ressurgiremos definitivamente no plano espiritual sem mais necessitar das experiências transitórias da carne é quando nós viremos né para o plano terrestre apenas por missão como Jesus né por misericórdia dos seus irmãos que ainda sofrem então esse exemplo do sacrifício de Jesus também né está a gente pode ver na Páscoa agora trazendo um pouco para a nossa celebração que há hoje né na Páscoa dos Hebreus né eles comemoram a Páscoa já vem muito antes até dos Hebreus né mas dos Hebreus eles comemoram a passagem do anjo de Deus que iria retirar né a vida dos primogênitos enfim por umas provações que o povo Hebreu o povo Egípcio iria passar junto com os Hebreus e os Hebreus colocam são instruídos né por Moisés a colocar o sangue do Cordeiro né nos umbrais das portas para evitar né essa morte então essa passagem né significa o significado hebraico de Páscoa né que é passagem essa passagem desse anjo e em seguida acontece o êxodo né a fuga dos Hebreus do Egito que eles estavam sendo mantidos escravizados né e essa fuga do Egito eles passam por um deserto até chegar à Terra Prometida então eu achei muito legal numa palestra que eu vi que fala que o nome de Egito em Hebreu é Mitzay que significa estreito pode significar também problema limitação então aquela aquela visão agora fazendo uma analogia né a nossa visão material estreita da vida né no Egito ela é libertada né a gente é convidado a essa libertação com a ressurreição do Cristo passando pelo deserto que o deserto simbolizando a crucificação todos os obstáculos que um deserto tem todas as dificuldades nos desertos eles armavam aquelas tendas que tenda em hebraico é o mesmo nome tenda e corpo é o mesmo nome em hebraico ou seja então o deserto de todas as experiências carnais com todas as provas e expiações que nós temos rumo à terra prometida a Israel onde nós teremos a nossa ressurreição definitiva onde nós nos tornaremos espíritos puros então a Páscoa né que o judaísmo celebra assim como os cristãos né relembrando tudo isso e ao mesmo tempo a gente vendo a nossa trajetória como espíritos imortais né evoluindo saindo do materialismo cada vez nos espiritualizando mais e vendo a importância do sacrifício de servir ao nosso irmão de auxiliar nosso irmão na ressurreição dele então nós temos compromisso com a nossa evolução em abreviar as nossas reencarnações e ressurreições na própria vida ou seja que nem tu leu aí a mensagem né da gente aproveitar esse talismã divino que é o tempo né para a gente ter esse olhar mais amoroso para o próximo para conosco mesmo para nós entendermos e buscar compreender sentir meditar né e vivenciar a mensagem do Cristo e assim chegar nessa pureza de espírito que Jesus traz para a gente né que a gente vai alcançar um dia estaremos faremos tanto quanto ele ou mais né que ele mesmo nos promete nos diz Ana querida que delícia te ouvir que presente de Páscoa de esperança para todos nós aqui a Marli diz para a gente que o exemplo de amor de Jesus nos sensibilize a Suzana comentou que o poder fluídico de Jesus superou a volta de Lázaro que ainda não havia se desligado né do corpo físico como a gente comentou também a Marli também arremata que Jesus nos prova que a morte representa apenas mudança é um bom resumo a respeito né dessa esperança que enche os nossos corações é um momento mesmo de muita reflexão que a gente consiga carregar com a gente esse momento de reflexão de pensar né em todas essas mensagens profundas que a aparição vamos colocar assim né de Jesus após a crucificação nos traz dessa necessidade do sacrifício simplesmente pelo amor né que para ele era tão simples mesmo para a gente parece tão complexo para Jesus é simples nos amar né vós sois a luz do mundo né a gente viu um dos nossos evangelhos que o combustível dessa luz é o sacrifício é o servir ao próximo esse amor ao próximo obrigado por essa mensagem de páscoa maravilhosa Giovana também está agradecendo aqui agradeço a cada um de vocês por estar aqui com a gente por contribuir né a gente teve aqui a presença da mamãe do Francisco né Pedro Paulo obrigada Pedro pela ajuda o Pedro me ajudou nas pesquisas muito bom bom demais gente obrigada a todos eu convido então para a gente fazer uma prece final agradecendo de coração a Ana Maria por essa pesquisa né aos amigos todos que ajudaram mas principalmente a ela por essa dedicação tão carinhosa a nos elucidar a respeito de um tema que pode ser para a gente complexo ainda em função né de questões que nós carregamos com o tempo mas que Jesus nos convida a olhar com tranquilidade com simplicidade faz parte das leis naturais faz parte da nossa certeza de que Deus é esse grande pai amoroso justo e bom que nos concede a vida e as oportunidades que a cada renascer a cada reencarnar nós temos mais chances mais oportunidades que se renovam a cada dia que o dia de hoje tenha trazido conquistas como o de amanhã também traz para a gente uma nova página para a gente escrever para a gente cumprir nosso plano reencarnatório para a gente conquistar e além nos pequenos sacrifícios em nome do amor que a gente traz no coração e quer fazer crescer para o benefício do nosso próximo de toda a humanidade que tenhamos não só uma boa noite de Páscoa mas um restante do ano de Páscoa que cada dia seja Páscoa nos nossos corações assim seja obrigada a todos pessoal bem gostoso Francisco por todos nós pode deixar um beijo tchau querida um beijo a todos e até semana que vem tchau